Olá turma, nessa videoaula nós iremos estudar sobre as glândulas adrenais. As glândulas adrenais também recebem o nome de glândulas supra-renais. Observando essa imagem, a gente pode entender porque elas recebem esse nome de supra-renal. Inicialmente, a gente precisa observar que elas são bilaterais, então nós temos duas glândulas adrenais ou duas glândulas supra-renais. A direita e a esquerda, e elas ficam localizadas acima dos rins, por isso esse nome. Elas são glândulas relativamente grandes, pesando cerca de 4 gramas cada uma delas. E assim como a gente observou na aula de hipófise, elas também são compostas por dois tipos de tecidos diferentes, embriologicamente falando, que se juntam durante o nosso desenvolvimento. Que tecidos seriam esses? Nessa imagem, nós podemos observar a cápsula que a gente tem ao redor dessa glândula. Nós temos aqui a região de córtex e a região de medula. Essa região de córtex, ela representa cerca de 85% da quantidade que a gente tem aí dessa glândula. Enquanto que a região medular é cerca de 15%. E o que a gente vai produzir nessas regiões também vai ser diferente. Vamos observar aqui. Fazendo uma ampliação dessa região, a gente pode observar que a medula da supra-renal, ela é responsável pela produção de catecoloninas. Adrenalina, noradrenalina, a gente vai entender como é que esse processo funciona um pouco mais pra frente na nossa aula. E observem que interessante. Essa região do córtex das adrenais é composta por diferentes porções. E em cada local a gente vai ter a produção de hormônios esteroides diferentes. Essa camada mais próxima aqui da medula, na região mais interna do córtex da adrenal, essa é a região da zona reticular. Nessa porção nós formamos os hormônios sexuais. Nessa porção da zona fasciculada, que é a região intermediária do córtex da adrenal, nós vamos produzir os glicocorticoides. Já nessa porção mais externa do córtex das nossas adrenais, nós temos a zona glomerulosa, que é onde nós vamos produzir os mineralocorticoides, como a aldosterona. Então, nessa aula, a gente vai conhecer um pouquinho de cada uma dessas regiões e as suas peculiaridades. E nós vamos iniciar pela medula adrenal. Nessa região da medula adrenal, é interessante a gente observar que ela é composta por células cromafins. E essas células cromafins são neurônios pós-ganglionários simpáticos modificados. Nessa região da medula, dentro do que nós produzimos, 80% vai ser de adrenalina e mais ou menos 20% vai ser de noradrenalina. E o estímulo para a gente formar essa adrenalina, essa noradrenalina, que a gente vai chamar coletivamente de catecolaminas, vai ser justamente a presença da acetilcolina, a ação da acetilcolina em receptores nicotínicos presentes nessa célula cromafina. E o que é que vai levar a essa liberação aqui de acetilcolina? Essa acetilcolina vai ser liberada devido à estimulação proveniente lá de neurônios simpáticos pré-ganglionários, que liberam a acetilcolina, que atua nesses receptores nicotínicos. E a adrenalina, então, é um neurormônio que vai ser secretado no sangue e vai ser encaminhado para tecidos alvos, onde ela vai desempenhar diferentes funções. O que a gente faz a síntese, o passo a passo, para sintetizar essas catecolaminas aqui da adrenalina? Nós temos, inicialmente, a tirosina. Então, o aminoácido de tirosina proveniente ou da nossa alimentação ou do metabolismo da fenilalanina, é utilizado como um precursor para a formação dessas catecolaminas adrenais. A tirosina, ela sofre a ação da tirosina hidroxilase, e essa é a etapa limitante para a gente conseguir formar essas catecolaminas. Então, a gente precisa ter a tirosina hidroxilase expressa naquela região da adrenal, para que essa tirosina, ela seja convertida em dopa, que é a de hidrofenilalanina. A dopa, então, sofre a ação da enzima dopa descarboxilase, ou aminoácidos aromáticos descarboxilase, que a converte em dopamina. E a dopamina, uma vez formada, ela é encaminhada para dentro de vesículas. E dentro dessas vesículas, a dopamina sofre a ação da enzima dopamina beta-brioxilase, que a converte em norepinefrina ou noradrenalina. A noradrenalina, então, ela sai dessa vesícula, e no citoplasma daquela célula cromacine, existe uma enzima chamada de feniletanolamina N-metiltransferase, que é essa PNNT. Ela é responsável por fazer a metilação da noradrenalina e a transformar em adrenalina. E dentro desse processo de síntese de catecolaminas adrenais, diversos estímulos facilitam esse processo. Por exemplo, a estimulação simpática leva ao aumento na expressão da tirosina hidroxilase e da dopamina beta-hidroxilase. Então, aumentando a expressão dessas enzimas, a gente estimula a formação da adrenalina. Além disso, as ações do hormônio adenocorticotrófico também, que atua na região do córtex da adrenal, mas como existe uma grande vascularização local que passa pela região da medula, esse hormônio adenocorticotrófico também, passando por aquela região, estimula o aumento da síntese tanto da tirosina hidroxilase como da dopamina beta-hidroxilase. Além disso, o próprio cortisol, ele estimula, ele aumenta a expressão da fenilalanina N-metil-transferase, que é aquela etapa final para converter a noradrenalina formada em adrenalina. E quais seriam os estímulos para a gente ter essa produção de adrenalina pela medula da suprarenal? A gente tem ansiedade, dor, trauma, hipopolemia, hipoglicemia, hipotermia. Então, estímulos diversos são responsáveis por estimular essa produção de adrenalina que acontece na glândula suprarenal. Lembrando que essa parte, que a adrenalina faz parte, ela compõe o nosso sistema nervoso simpático. É um hormônio circulante extremamente importante para aqueles momentos de luta e fuga. E aí são diversos efeitos que a adrenalina vai ter em células A1. Essas catecolminas, elas são metabolizadas através da ação enzimática. Nós temos as enzimas monoaminoxidase, que é a MAL, e também a catecol-hormetil-transferase, que é a CONTE. Então, existem várias reações enzimáticas que levam à formação de alguns metabólicos que são excretados na urina. Por exemplo, a metanefrina e, principalmente, o ácido vanilil-mandélico são excretados na urina. Servem como produtos para a quantificação, para a gente conseguir entender como é que está a formação dessas catecolaminas dentro do organismo. Os efeitos sistêmicos das catecolaminas acontecem, no caso de adrenalina e noradrenalina, através da sua ligação a receptores alfa e a receptores beta. Os receptores acoplam a proteína G do tipo Q, então eles ativam a via da fosfolipase C, que levam ao aumento de acidulicerol, IP3 e cálcio dentro da célula, levando, então, a diferentes ações hormonais. Noradrenalina e adrenalina também podem se ligar a esses receptores alfa-2, que acoplam a proteína GI e diminuem a ativação da ciclase de adenilil, reduzindo a quantidade de AMP cíclico e de ativação de PKA, consequentemente. Além disso, ao se ligar a receptores beta, seja beta-1, beta-2 e beta-3, esses receptores beta acoplam a proteína G do tipo S, que leva ao aumento da atividade da ciclase de adenilil, aumento da quantidade de AMP cíclico, maior ativação de proteína sinase A, que vai levar à fosforilação de proteínas e a ação hormonal vai depender do local de atuação dessas catecolamina. Alguns exemplos podem ser observados aqui nessa tabela, onde a gente tem ações no metabolismo intermediário, aumentando a glicogenólise, aumentando a gliconeogênese, diminuindo a utilização de glicose por músculo e tecido adiposo branco, aumentando a lipólise, aumentando a termogênese, aumentando a síntese de proteínas e diminuindo a proteólise muscular. No sistema cardiovascular, a gente observa aumento de contratilidade cardíaca, frequência cardíaca, de dilatação de arteríolas musculares coronárias, de pressão arterial, entre outros. Na musculatura lisa e nas glândulas, a gente observa um aumento do relaxamento de brônquios, da contração de esfínteres do intestino e da bexiga, do relaxamento muscular no intestino e na bexiga, da dilatação da pupila, de secreção de insulina glucagon, entre outros. E todos esses efeitos, eles vão depender da localização do receptor. Para a gente fechar essa parte da médula adrenal, é importante a gente observar alguns casos onde a gente tem uma alteração nessa região. A pessoa pode passar a apresentar o felocromocitoma. O que é o felocromocitoma? É um tumor daquele tecido cromafim, que leva ao aumento na produção das catecolaminas. Então, essas catecolaminas são produzidas em grande quantidade. E aí a pessoa vai ter alguns problemas. Existem picos de liberação de adrenalina. A pessoa pode apresentar ataque cardíaco, hipertensão arterial secundária, uma grande sudorese, cefaleia. Então, todos esses efeitos simpáticos, eles são aumentados. E a quantificação daqueles metabólicos, dessas catecolaminas, pode auxiliar no fechamento do diagnóstico de um paciente. Agora nós vamos observar alguns detalhes do córtex da adrenal. Então, essa região do córtex da adrenal é composta por três porções. A zona reticular, a zona fasciculada e a zona glomerulosa. E cada uma delas produz hormônios esteroides, só que hormônios esteroides distintos. Nós temos a zona reticular produzindo os hormônios sexuais, a zona fasciculada produzindo os glicocorticoides, que recebem esse nome devido à sua capacidade de aumentar as concentrações plasmáticas de glicose. E na zona glomerulosa, a gente vai observar a secreção de aldosterona, que é um mineralocorticoide, importante para o nosso balanço de água e minerais, principalmente do sódio. Nessa imagem, nós podemos observar a síntese desses corticosteroides, as etapas enzimáticas e onde elas acontecem. Observem que, para iniciar, a gente precisa do colesterol. Então, o colesterol, ele é importante para iniciar a síntese dos hormônios esteroidais. E a depender do perfil de enzimas, do tipo de enzimas que estão expressas naquela região, ele pode levar à formação, nesse caso, das glândulas adrenais, da aldosterona, do cortisol ou de hormônios sexuais. Existe uma etapa limitante para essa formação aí dos corticosteroides. Sabe qual é? É porque o colesterol, ele fica armazenado na região citoplasmática. Só que a primeira enzima que vai começar a fazer essas modificações estruturais no colesterol, ela fica localizada na membrana mitocondrial interna. Essa enzima aqui, a enzima do citocromo P11A1, que é responsável por fazer a remoção da cadeia lateral desse colesterol e o converter à pregnenolona. Nesse caso, a gente precisa colocar o colesterol do citoplasma para dentro da mitocôndria. E como é que isso acontece? Vamos observar essa via esteroidogênica. O colesterol, ele pode ser sintetizado na célula ou ele pode ser importado através das lipoproteínas de baixa densidade, que é a LDL, e de alta densidade, que é a HDL. Existe essa importação do colesterol, colesterol livre, que fica nessa região citoplasmática da célula. Esse colesterol, ele pode ser, então, esterificado para a formação de ésteres de colesterol, devido à atuação da acilcoenzima a colesterol aciltransferado. E aí, esse colesterol esterificado, ele é armazenado nas gotículas ali de lipídio. Só que esse colesterol esterificado também fica constantemente sendo convertido aí à forma de colesterol livre. Então, ele sofre a ação da enzima hidrolase de éster de colesterol e fica na sua forma livre. Essa forma livre do colesterol que vai conseguir ser transportada para dentro da membrana mitocondrial aqui. Então, para isso, existe uma série de proteínas que contribuem. E a principal é a proteína regulatória esteroidogênica aguda que é codificada como estar. Aqui nessa região da membrana mitocondrial interna, a gente tem a enzima do citrocomo P, que é a CIP-11A1, que converte esse colesterol na forma livre em pregnenolona. E aí, a pregnenolona colocada para fora dessa região mitocondrial e aí pode passar por uma série de reações enzimáticas que vai variar de acordo com o tipo de local, qual é a zona daquele córtex adrenal que a gente está, porque aí a gente vai ter enzimas diferentes sendo expressas em cada uma dessas regiões. Da mesma forma que as outras glândulas que nós estudamos, existe uma regulação proveniente do eixo hipotalâmico hipofisário. Então, nesse caso, a gente vai ter um eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, onde o estresse e o próprio ritmo circadiano é responsável por levar a liberação do hormônio liberador de corticotrofina lá pelo nosso hipotálamo. E aí, esse hormônio liberador de corticotrofina atua na região da adeno hipócrita. Lembrando que ele vem para essa região através daquele sistema porto hipotalâmico hipofisário. E nessa região ele vai atuar nos corticotrófos. Vai aumentar a produção de ACTH, que é o hormônio adenocorticotrófico, que é encaminhado para a nossa corrente sanguínea e vai chegar a diferentes locais. Chegando nessa região do córtex da suprarenal, na zona fasciculada, ele vai levar à formação do cortisol. Esse cortisol, uma vez, tendo a sua concentração aumentada, cria aquelas alças de retroalimentação negativas para reduzir a formação de mais hormônio adenocorticotrófico e de mais hormônio liberador de corticotrofina, reduzindo, assim, essa produção hormonal. O cortisol, ele atua em diferentes locais. O nosso sistema imune, ele suprime essa função. Então, ele é muito importante como um imunossupressor. Lá na região do fígado, ele estimula a gliconeogênese. Na região muscular, ele estimula o catabolismo de proteínas. No tecido adiposo, ele estimula o processo de lipose. Esse hormônio adenocorticotrófico que é produzido pela hipófise, ele é produzido através de um precursor, que é uma glicoproteína chamada de próprio melanocortina, que sofre processamentos pós-transcricionais e cria uma série de peptídeos ativos. Além do hormônio adenocorticotrófico, a gente tem a lipotrofina e a própria beta-endorfina, que é um opioide importante para a supressão de dor. Esse hormônio adenocorticotrófico, se encaminhado para tecidos aqui não-hipofisários, pode levar à formação de um hormônio chamado de hormônio estimulador de melanócitos alfa. Esse hormônio é importante para estimular a nossa síntese de melanina, a nossa resposta imune e também atua reduzindo a nossa ingestão alimentar. E uma vez na região da zona fasciculada no córtex das adrenais, ele atua em receptores de melanocortina do tipo 2, levando ao aumento dos níveis de AMP cíclico e tem alguns efeitos imediatos que acontecem em cerca de minutos, como o aumento da expressão de colesterol esterase, redução da sintetase de extra de colesterol, aumento do transporte do colesterol para o interior da mitocôndria, aumento de expressão de proteína está, entre outros. Também são observados alguns efeitos subsequentes, o aumento da transcrição de várias enzimas do citocromo P450, de receptor de LDL, HDL, entre outros, que esses efeitos subsequentes acontecem após algumas horas e nós temos efeitos a longo prazo que vão acontecer em semanas ou mesmo em meses. Ele estimula o aumento do tamanho e da complexidade funcional das organelas locais e também o tamanho e o número de células presentes ali naquela região. A partir de agora a gente vai começar a observar o que acontece em cada uma dessas zonas do córtex da nossa adrenal. das nossas adrenais. Nós vamos iniciar pela zona glomerulosa. Nesse caso a gente vai partir do colesterol que vai entrar na mitocôndria e ser convertido a pregnenolona através dos processos que nós já estudamos. Em seguida essa pregnenolona volta para a região citoplasmática e aí ela sofre a ação dessa enzima que é a 3-beta-hidrox esteroide desidrogenase e é convertida a progesterona lá na região de retículo endoplasmático. Ainda nessa região ela sofre a ação de enzimas do citoclomo P21A2 e da 21-hidroxilase e é convertida a 11-desoxicorticosterona que é encaminhada para a região mitocondrial também precisa de proteínas para fazer esse transporte e aí nessa região mitocondrial interna ela sofre a ação das enzimas do citoclomo P11B2 e da 11-hidroxilase e é convertida a corticosterona ainda na mitocondria corticosterona sofre a ação de enzimas do citoclomo P11B2 e também da 18-hidroxilase e é convertida a 18-hidroxicorticosterona que ainda na região mitocondrial sofre a ação da citoclomo P11B2 e da 18-oxidase e é convertida a aldosterona a aldosterona depois ela vai sair dessa região mitocondrial e vai conseguir exercer os seus efeitos de mineralocorticoides esses efeitos estão muito relacionados com a alteração do nosso balanço hidroeletrolítico uma vez que a aldosterona ela aumenta a nossa captação de sódio e consequentemente de água e é importante observar que essa formação de aldosterona ela é pouco influenciada pela ação do hormônio adenocorticotrófico ela é muito mais influenciada pelo nosso sistema remina de otensina e aí no sangue a aldosterona ela é transportada ligada a albumina ou ligada a proteína ligadora de corticosteroides com baixa afinidade essa aldosterona atua em receptores de mineralocorticoides localizados ali principalmente no ducto coletor nas células principais uma vez ligada a esses receptores que são citoplasmáticos esse complexo hormônio receptor é encaminhado para a região nuclear onde vai alterar a síntese de algumas coisas interessantes aumenta a síntese de enacto que são canais de sódio epiteliais dessa forma a gente consegue captar mais sódio que estava passando aqui no lume tubular e também aumenta a síntese de bombas de sódio e potássio facilitando assim essa captação de sódio aumenta a síntese e a atividade de enzimas mitocondriais e dessa forma a aldosterona é extremamente associada com essa reabsorção de sódio como a gente sabe o sódio é um íon com alto poder de solvatação e ele atrai a água então isso leva a um aumento de volume sanguíneo esses receptores de mineralocorticoides podem ser encontrados nos rins no colo ou também nas glândulas salivárias e é interessante que o cortisol ele apresenta uma afinidade cerca de 100 vezes maior por esses receptores de mineralocorticoides do que a própria aldosterona e porque a aldosterona é que tem o efeito que ganha nessa região porque fisiologicamente o cortisol vai ser inativado lá o cortisol é inativado a cortisona pela enzima 11-bethidroxesteroide desidrogenase do tipo 2 que existe nessa região e dessa forma a ação da aldosterona ela vai ser prevalente o processo de liberação de aldosterona é estimulado quando a gente tem baixa quantidade de sódio quando a gente tem um baixo fluxo sanguíneo renal isso leva o rinho a aumentar a secreção de renina que atua sobre o angiotensinogênio produzido pelo fígado o convertendo em angiotensina 1 e a enzima conversora de angiotensina produzida por exemplo nos pulmões leva a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2 angiotensina 2 ela é extremamente importante para aumentar nossa pressão arterial e também o aumento de potássio tem sido relacionado com essa estimulação na adrenal nessa zona glomerulosa para facilitar o aumento da produção de aldosterona que atua na região renal por exemplo aumentando essa captação de sódio reduzindo a captação de potássio e aumentando o nosso volume sanguíneo existem alguns problemas associados com o hiperaldosteronismo que seria justamente esse aumento na produção de aldosterona nós temos o hiperaldosteronismo primário onde existe uma hiperplasia glomerular adrenocortical então existe um aumento na quantidade de células daquela região e o hiperaldosteronismo secundário pode acontecer devido a tumores naquela região ali do aparelho justa glomerular uma ativação muito grande do nosso sistema renino-angiotensina e essa estimulação para a grande produção de aldosterona local agora nós passaremos a observar as características da zona fasciculada do córtex adrenal nessa região nós vamos produzir os hormônios glicocorticoides que são muitas vezes descritos como os hormônios do estresse porque eles têm um papel importante no estresse a longo prazo e nessa região o principal hormônio formado é o cortisol e o cortisol é extremamente importante para a nossa sobrevivência então o que acontece aqui nessa região da zona fasciculada o colesterol ele vai ser convertido a pregnenolona naquela região mitocondrial interna lembrando que esses processos a gente já observou previamente a pregnenolona ela sai dessa região mitocondrial e ela volta para o citoplasma e ela vai sofrer a ação daquela enzima 3,7 hidroxesteróide desidrogenase e vai ser convertida a progesterona também naquela região de retículo endoplasmático por enquanto está igual aqui o que a gente observou para a zona glomerulosa só que aqui em seguida nessa região a gente vai ter expressa as enzimas do citocromo citocromo p17 e a 17 hidroxilase nesse caso essa progesterona vai ser convertida a 17 hidroxiprogesterona que vai sofrer a ação depois de outras enzimas do citocromo p21a2 e 21 hidroxilase que vão converter essa 17 hidroxiprogesterona em 11 desoxicortisol esse 11 desoxicortisol é encaminhado para a região mitocondrial e sofre a ação das enzimas do citocromo p11b1 e 11 hidroxilase e é convertido a cortisone e existe uma rota paralela aqui para a formação de glicocorticoides que a progesterona ela pode ser convertida a 11 desoxicorticosterona e depois a corticosterona em menor quantidade que também é um glicocorticoide e qual é o mecanismo de ação desses glicocorticoides uma vez produzidos eles são transportados na nossa corrente sanguínea ligados a globulina ligadora de corticosteroides que é também conhecida como transcortina então cerca de 90% do transporte desses glicocorticoides é através da transcortina e também podem ser transportados através da sua ligação com o álbum chegando nas células alvo esse cortisol ele vai ser internalizado e ele vai se ligar a receptores de glicocorticoides esses receptores eles ficam localizados na região citoplasmática eles ficam ligados a proteínas inibitórias e com a chegada do cortisol o cortisol consegue se ligar a esses receptores de glicocorticoides em seguida eles são encaminhados para a região nuclear onde eles vão se ligar nessas porções aqui de elementos reguladores de glicocorticoides e passam a alterar os processos de transcrição e tradução gênica logo aumentando ou diminuindo a expressão de enzimas envolvidas em diferentes processos fisiológicos o processo de liberação de cortisol ele segue o ritmo circadiano então ele é constante só que a gente tem momentos de maior secreção de cortisol principalmente durante o dia logo pela manhã perto de 8 horas e isso vai decaindo com o passar do dia mas esse processo de secreção de cortisol ele pode ser alterado de acordo com as características do indivíduo e por exemplo com o estresse do próprio dia a dia uma coisa interessante em relação ao cortisol é que existem efeitos metabólicos causados agudamente e efeitos metabólicos causados cronicamente pelas elevações de cortisol vamos analisar inicialmente os efeitos metabólicos agudos desse cortisol quando a gente tem situações de estresse nós temos um aumento nessa secreção de cortisol um aumento na atividade das noticatecolaminas uma redução na relação insulina-glucagon uma coisa interessante é que o cortisol é um hormônio que é extremamente relacionado com o nosso combate ao processo de hipoglicemia então o efeito metabólico principal do cortisol é esse efeito protetor contra os casos de hipoglicemia o cortisol é extremamente importante para que a gente tenha um funcionamento correto das catecolaminas e também do glucagon que é um hormônio hiperglicemiante na região do fígado a gente observa o cortisol estimulando um aumento de glicogenose hepática um aumento de gliconeogênese ou seja quebre o glicogênio que tem armazenado e aumenta a formação de mais glicose na região muscular a gente observa também um aumento de glicogenose muscular aumento de gliconeogênese aumento de proteólise uma redução de síntese proteica e uma diminuição de captação de glicose através dos transportadores de glicose do tipo glúteo 4 na região do tecido adiposo a gente observa uma diminuição na captação de glicose através do glúteo 4 e um aumento na lipólise além da diminuição da lipogênese é interessante observar que num balanço geral o cortisol ele é um hormônio catabólico e ele gera essa quebra de proteínas e de lipídios aí localizados nos nossos músculos e do tipo de pulso com a finalidade de auxiliar fornecer aí substratos componentes necessários para fazer a gliconeogênese uma vez que a função primária dele é combater o processo de hipoglicemia o cortisol tem diversas ações que nós podemos alencar se tiver déficit de colesterol ou excesso de colesterol a gente vai ter alterações sobre o metabolismo de carboidrato como a gente observou aumenta a gliconeogênese diminuição da utilização de glicose diminuição da sensibilidade à insulina o metabolismo de proteínas aumenta a degradação dessas proteínas diminuição da síntese dessas proteínas o metabolismo de lipídios aumento da lipólise e uma redistribuição da gordura corporal que a gente vai observar um pouco mais pra frente na nossa aula no sistema cardiovascular manutenção do volume do fluido extracelular integridade dos nossos vasos capilares ação mineral o corticoide lembrando que existem aquelas reações cruzadas uma vez que esses hormônios eles têm perfis semelhantes eles podem atuar em receptores de outros hormônios esteróicos ele também aumenta a retenção de sódio e também a excreção de potássio em relação às respostas imunológicas inflamatórias a gente vê estabilização de lisossomas diminuição de permeabilidade capilar diminuição de processos fagocitários supressão de síntese de anticorpos no sistema hematopoietico produção de hemácias lita de linfócitos inibição de migração de neutrófilos para o local de inflamação então o cortisol ele é muito importante como um imunossupressor no sistema nervoso central manutenção do nosso tônus emocional e no eixo hipotalâmico hipofisário o controle da secreção do hormônio adeno corticotrófico já quando a gente pensa nos efeitos metabólicos crônicos para o cortisol a gente já tem uma alteração então aqui é o que a gente chama de hipercortisolemia nesses casos isso pode acontecer devido a um tumor que aumenta a produção de cortisol ou devido a uma administração exógena nesse caso o que a gente observa é a síndrome de Cushing nesse tipo de síndrome o que a gente observa é um aumento na produção de cortisol isso vai gerar na pessoa um aumento de apetite entretanto existe um aumento na relação insulina-glucagon e uma diminuição aí na atividade das catecolamina a gente observa um caso de hiperglicemia e existe uma grande produção de insulina entretanto essa pessoa passa a ter resistência e ação dessa insulina então quando a gente pensa lá na região do fígado a gente já vai ter um aumento de glicogênese hepática um aumento de proteose de músculos diminuição de captação de glicose no tecido adiposo a gente vai ver uma diminuição do processo de lipose então no caso de uma manutenção de secreção de cortisol elevada cronicamente esse cortisol ele sinergiza com a ação da insulina e aí a pessoa vai ter uma hiperglicemia acompanhada de resistência à insulina e uma grande produção de adiposidade corporal na região retroperitonial além desse aumento aqui da síntese de triglicerídeos no caso dos pacientes com a síndrome de Kanshi é comum observar essa face em lua cheia essa face em lua cheia com bochechas vermelhas é típica dessa condição uma gordura abdominal localizada e a presença de estrias essa gordura ela também se deposita no tronco e as estrias escuras elas resultam na degradação de proteínas da pele existe uma série de características aí da síndrome de Kanshi o paciente vai ter essas bochechas avermelhadas a face em forma de lua esses coxins de gordura que é chamado de corcova de búfalo um acúmulo de gordura nessa região e na região do abdômen além disso os braços e as pernas desses pacientes são muito finas porque existe uma redistribuição das gorduras para essa região abdominal além disso essa pele é fina facilmente sofre contusões equimoses ficam marcadas existe uma má cicatrização nas feridas nesses pacientes além de outras alterações como a osteoporose a hiperglicemia é um paciente que possivelmente vai ficar diabético entre outros para a gente fechar essa parte da zona fasciculada do córtex da adrenal é legal a gente ver que quando existe um processo de tratamento com glicocorticoides existe uma alteração naquele nosso eixo hipotalâmico hipofisário adrenal que a gente observava com esses processos aqui de retroalimentação negativa no caso aqui a gente pode observar um eixo hipotalâmico hipofisário adrenal que é sente um paciente submetido a um tratamento com corticoides por longo prazo aqui acima de 3 semanas nesse caso gente quando a gente está fazendo essa administração exógena desses corticoides em níveis aqui suprafisiológicos a gente vai estar fazendo a inibição tanto da nossa hipófise como do hipotálamo então não existe estimulação para essa região da zona fasciculada do córtex da adrenal por isso essa região ela vai atrofiar então quando ela atrofia ela para de produzir esse cortisol endogenamente esse tipo de uso terapêutico é para ter ações anti-inflamatórias ou imunossupressor e qual é a problemática aqui? a problemática é o fim do tratamento se você retira do dia para a noite esse tipo de medicamento você não vai ter a produção endógena desse cortisol então o correto aqui é fazer o que a gente chama de desmame e ir retirando aos pouquinhos esse corticoide para que o nosso corpo passe a produzir um exemplo imagina que você está aqui administrando 100% desses corticoides exógenos aí você tira 25% então você está dando 75% exogenamente e o seu corpo vai ter o tempo de começar a produzir aqueles 25% então depois de um tempo você tira mais 25% ou seja você está agora dando exogenamente 50% desses corticoides e agora o seu corpo que estava produzindo 25% vai passar a produzir 50% então isso depende de um tempo e assim você vai progressivamente até você conseguir reestabelecer a produção endógena de cortisol e para a gente fechar essa análise das nossas porções do córtex das adrenais nós vamos observar o que acontece lá na região da zona reticular é nessa porção que a gente forma hormônios sexuais essa zona reticular do córtex da adrenal é a porção mais interna do córtex então o começo é do mesmo jeito pessoal colesterol entra na mitocôndria e é convertida a pregnenolona que sai e aí nessa região aqui de retículo endoplasmático essa pregnenolona sofre a ação das enzimas do córtex do tipo 11 e a 11-hidroxilase e forma a 11-hidroxipregnenolona que lá nessa região ainda de retículo endoplasmático sofre a ação da CIP 1,7 aí 17-20-liase e é convertida aqui a desidroepiandrosterona que é o DHEA o DHEA sofre a ação enzimática de sulfotransferase e forma o DHEAS que é o sulfato de desidroepiandrosterona que é o principal tipo de hormônio sexual que é produzido nessa região aqui da zona reticular além disso uma parte desse DHEA sofre a ação da 3-b-hidroxisteroide desidrogenase e é convertido a androstenediona uma produção em uma menor quantidade é interessante observar que há mais ou menos a partir dos 6 anos é quando começa a haver essa produção de DHEAS e também da androstenediona e isso marca a adrenarca que vai levar lá mais ou menos uns 8 anos ao surgimento dos pelos pubianos nessa região da zona reticular não existe uma formação muito grande de hormônio sexuais que são mais potentes como testosterona e de hidrotestosterona essa produção ela vai acontecer realmente perifericamente e é importante observar que essa produção aqui de DHEAS ela fica ali geralmente com os picos entre 20 e 30 anos e depois ela passa a decair com o avanço da idade um outro fator relevante em relação a esses andrógenos produzidos lá na suprarenal é que não existe alça de feedback negativo para a produção de hormônio adenocorticotrófico e hormônio liberador de corticotrofina então não existe esse feedback negativo para a hipotálamo hipófise a partir aqui dessa produção de andrógenos daquela zona reticular do córtex das nossas adrenais o sulfato de desidroepiandrosterona e a androstenediona tem uma atividade androgênica muito baixa eles são convertidos a andrógenos ativos na região de periferia que seriam esses andrógenos a testosterona e a diidrotestosterona que são produzidos lá nos testículos dos homens principalmente a adrenal que ela acontece aí entre 7 e 8 anos e nos homens existe uma contribuição negligenciável desses andrógenos da adrenal o que é muito mais importante para eles os andrógenos que são produzidos nos testículos que são andrógenos muito mais potentes mas para as mulheres existe uma contribuição aí de cerca de 50% para o crescimento de pelos probianos e também de pelos axilares além da libido demonstrando aí um papel importante muito mais para as mulheres do que para os homens em relação a essa produção de hormônios aqui andrógenos adrenais bom turma dessa forma a gente finaliza a nossa análise sobre as glândulas adrenais conhecendo todas as posporções a médula da adrenal e as diferentes zonas a zona reticular a zona glomerulosa e a zona fasciculada aí do córtex das nossas glândulas adrenais